Vim mostrar pra vocês meu trabalho de hoje, gente. Será que vocês vão gostar? Olha isso, ó. Pano de copa. Pano de copa todo com seu debrunzinho, seu viés, né? Pano de copa. Chega ele pra lá. Agora vem. Pegador de panela. Tem uma tela C aqui. Pode dobrar uma tela C leve. Pegador de panela. Pegador de panela do jogo. Dá pra apoiar na alça do forno. Esse aqui. Puxa saco. É, não, perdão. É, batimão. Não vou conseguir colocar ele aqui porque eu tô gravando com uma mão só. Mas tá vendo aquele batimão de forno? Que tem a alça pra colocar. Batimão de forno. Vou tentar colocar aqui e já volto. Batimão de forno. Lindo. Ele é de piquê, né? Com os barrados de percal 180 fios. E a tampinha do fogão. Eu fiz, né? Aí depois eu achei que eu deveria ter feito ela mais larga. Mas tá aí. Então, é o joguinho, né? Ainda tá faltando aqui... O puxa saco. Mas esse é o jogo. Pano de copa. Esse pano de copa serve até como uma toalha de chá. Pra uma pessoa. Bate mão. O pegador de panela. Esse é matelo assado. E... O tampa fogão. Diz aí pra mim se vocês gostaram, tá? Ainda tô aqui na minha varanda improvisada, né? Mas em breve teremos piso aqui. Olha aí como é que ficou. É, meu batimão tá meio grande porque eu não quero colocar ele no forno. Eu quero colocar na parede, né? Assim, em cima, assim. Mas quem quiser que eu faça, posso fazer mais curto. Esse é meu trabalho de hoje. Vocês viram, meus amores? Fiz com muito amor e carinho. Ó, tem o lugarzinho de pendurar. Pega a panela, né? Dá pra dobrar, que ele é macinho. Eu gostei muito desse jogo, tá? Ele é feito com piquê. Malha de piquê. É uma malha de algodão muito boa. Seca bastante. Então eu creio que vocês vão amar. Se você gostou do meu joguinho, deixa um joinha aí pra mim. É meu trabalhinho de hoje, tá? Beijo no seu coração. Tchau.